E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Oliveira e já vamos buscar mais informações para o canal Ações e Moedas. Alguns amigos vinham falando a respeito do Pix junto a parte da corretora Binance que não estavam conseguindo fazer a parte de saques. Então o canal Ações e Moedas já vem com a informação para vocês que já está sendo possível realizar então a parte de saques, onde já vem nessa matéria Binance retoma saques em reais via Pix para todos os usuários pessoa física. Falamos para vocês em vídeos anteriores a respeito da empresa Alatan Getaway que estava tomando conta de todo esse processo. Então agora eles vêm falando Binance restabelece 100% das opções de saques em reais usando então a Alatan Getaway. Então é bom você já estar sabendo que temos aqui ressalvas desta informação. Já começando então aqui falando, a Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mercado retomou as operações de saques em reais para todos os usuários pessoa física. Ainda não está liberado para a pessoa jurídica. Outro ponto interessante, segundo a empresa, os saques em Pix assim como as opções de saque em TED foram restabelecidas, mas você já pode observar que no entanto há uma taxa de R$ 3,50 tanto para saques com Pix como para a opção usando TED. Então você já tem esse custo a mais agora para realizar o saque junto à corretora. Porque antes você observava que tínhamos aqui a parceria com o banco capital que foi encerrada. Então não há mais o saque com a taxa zero para a Capcompta. Então muitos amigos que utilizavam esse serviço sem custo agora vão ter mais um custo aí na casa de R$ 3,50. E também outro ponto para você ficar bem atento a essa matéria que estamos passando para vocês. Nesse primeiro momento, só é possível sacar em reais pela plataforma web. A opção de saque pelo app ainda não foi liberada. Então você acabou de ver a informação junto ao canal Ações e Moedas e já vai querer fazer junto ao app. Não está ainda sendo possível, só pela parte da web. E também abaixo você pode observar como é que está feita a parte de transação. Mostrando aqui, para sacar reais pela plataforma via Pix, os usuários devem seguir o mesmo modelo anterior da Exchange, dessa corretora Binance. Acessando o White Draw Fit e depois selecionar a opção Pix ou TED de sua preferência. Colocar o seu CPF para verificação da identidade. E depois confirmar os códigos por e-mail e dois fatores. Então aqui, essa informação já é legal para você saber também como estar fazendo toda essa parte de transação, caso você não tenha feito até o momento. Então irá aparecer para vocês essas partes de janelas que estamos mostrando para vocês. E você, já é inscrito junto ao canal Ações e Moedas? Aproveite e inscreva-se agora. Vamos passar para vocês diariamente boas informações do mercado das crypto-moedas para você não ficar achando que é cassino. E possa assim rentabilizar a sua carteira, buscar melhoras para a sua família. Então já temos aqui, falando que alguns usuários conseguiram fazer a parte então do Pix, mas com uma certa lentidão. Então amigos, é uma informação bem legal para vocês observarem também a parte de extratos, onde já mostra então, vindo mencionada agora, Latam, a Getaway, que está fazendo toda essa parte de movimentação então para a corretora Binance. Então essa informação era pedida por muitos amigos e ela já veio. Então amigos, logo mais voltaremos com mais informações focadas sempre para que você rapidamente possa estar utilizando os melhores serviços. Obrigado pela parceria e até mais!